Reflexão do dia, Salmo 114. Este é mais um dos salmos dos quais o salmista decide voltar no tempo e relembrar as coisas que Deus fizeram. Não é o único salmo que trata disso, há vários em que ele faz esta incursão ao passado. Mas aqui é interessante porque ele foca um evento específico, ele trata da saída do povo de Israel do Egito. É um salmo de gratidão por aquilo que Deus fez no tempo do Êxodo. E além da inspiração que é poder relembrar as manifestações maravilhosas do poder e da bondade de Deus para com o seu povo e as histórias extraordinárias de como Deus agiu para que o seu povo fosse liberto e para que em sua peregrinação pelo deserto fosse vitorioso, convém usar esta oportunidade para refletir um pouco sobre as nossas vidas e exercitar a mesma coisa, desenvolver a prática e o hábito de focar a nossa atenção em algumas coisas específicas que Deus tem feito por nós. Eu sei, podemos desenvolver o hábito de genericamente agradecer as bênçãos do Senhor e elas são muitas, elas são incontáveis, elas não podem ser enumeradas como ironicamente desafia aquele antigo hino que propõe conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão uma a uma ou dizias de uma vez, as de ver surpreso o quanto Deus já fez. De fato, é impossível enumerá-las todas e então, por conta disso, algumas vezes optamos pela gratidão genérica. Mas eu quero lembrar que assim como o salmista faz, vale a pena lembrar bênçãos específicas de Deus, vale a pena nomeá-las, ainda que não as nomeemos todas porque seria impossível, vale a pena voltar a nossa atenção para momentos específicos de nossa vida nos quais o agir de Deus foi notório, foi perceptível. Naqueles momentos em que a solução da parte de Deus veio de forma extraordinária. Gosto de, ironicamente, dizer que algumas coisas que acontecem em nossa vida já vem com a impressão digital de Deus. São aquelas coisas que somente Ele poderia ter realizado e temos a clara percepção disso. Portanto, exercite lembrar-se das bênçãos do Senhor e de vez em quando faça esse mesmo exercício feito pelo salmista nesse salmo. Mencione aquilo que Deus fez em uma situação e momento específico de sua vida quando o agir de Deus foi notório e quando as pessoas puderam, inclusive, perceber a bondade de Deus manifesta em sua vida. O exercício de relembrar a bondade de Deus nos faz um bem tremendo. Não somente nos faz sentir amados, como alimenta e nutre nossa segurança e confiança nele. E, é claro, agrada ao Senhor. Um coração grato, um coração que recorda e agradece as bênçãos do Senhor, alegra o coração de Deus. Que tenhamos este hábito. Amém.